O que não é o que não pode ser quem é o que não pode não é o que... o que não pode ser quem não é o que não é o que não. Porque é o que... o que... o que... por que... Não é o que não pode ser Não é, sim, não é Não é, não é Não é O que não pode ser 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 Sim, 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 não é ruim.